Música Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste celebra Natal na moto que é município Hermera. Música E o setor privado sai nesse fator alternativo da itnia-governação aos governos e a banca-governação. Também o setor privado primeiro cria campo de trabalho do Badeu Mabá. Segundo, o fone e a receita vai estar vendo. Também o setor privado é importante, e a itnia-governação no itnia-processo de desenvolvimento e a RAINee a tua corresponder a tua família que é a comunidade. E a Itnenerai, indústria. Também o setor privado é o sábado natal na qual é o sábado. E a Tinnerai, indústria a Sábado Natal, e ao mesmo tempo está discutindo a Itania-Presidente Sáte, Itania-Aman, Itania-Tio, Itania-Avo, Obrigado. 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 Obrigado.